A união faz a força e a força faz a união Faça chuva ou faça sol, jogaremos sempre com muita raça Em todos os campos de futebol Em todo esporte na vida também é assim Temos que ter fé, amor e paixão ADC, ADC, ADC Carmópolis, avante grande campeão ADC, Carmópolis, minha emoção explode em cada gol ADC, Carmópolis, dentro e fora dos gramados És um grande vencedor ADC, Carmópolis, minha emoção explode em cada gol ADC, Carmópolis, dentro e fora dos gramados És um grande vencedor O azul celeste e o branco da paz São as cores do meu time que nasceu pra vencer Associação desportiva, Carmópolis Com meu coração, bate mais feliz por você ADC, Carmópolis, minha emoção explode em cada gol ADC, Carmópolis, minha emoção explode em cada gol ADC, Carmópolis, minha emoção explode em cada gol